E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui pra jogar Cuphead, gente, exatamente, eu descobri um bug, se você tipo, ir pra esquerda e ir pra cima, olha isso, vocês viram? Ele fica parado, eu descobri esse bug, ó, eu passei essa fase finalmente, tá, nof, eu passei, eu passei, ok, passei, é esse aqui nof, é o outback, e aí a gente imperou essas outras coisas, O foco de hoje mesmo é a gente jogar mesmo nessa fase aqui, essa fasezinho aqui, ó, alguma coisa, gente, mas ó, vamos tentar passar dessa fase, tá, tentei, 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 Caraca, difícil Ok, primeira morde, primeira morde, tranquilo Quase consegui Tô nem aí Caraca, meu, como é que eu não levei dano? Sum, sum Eita, tá, meu amigo, eu não vi Eu não sabia Caraca, cheguei longe, hein Vamos ver até onde eu chego Caraca, já? Já, meu? Já? Caraca, meu Vai, joga Ah, meu, eu errei, droga Droga Sum, sum Opa, deixa eu dar parry, dá parry, droga, não dei parry, não dei parry, e eu acho que deu ruim pra mim Oh, droga É, eu acho que deu ruim Vai que dá Vai Dá Dá, dá, gente Vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Tira o triplo O goto, tira o triplo Tira o triplo Ah, não dá pra dar parry, droga Morre Eita, ele bugou Ele bugou Não, não fala que ele bugou, não, você não dá ruim Oh my god Você tem que pensar rápido nessa fase, meu Vou pensar, tipo, muito rápido Vai Chegou perto Calma 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 Vai, dá dano Boa Dei dano Acho que dei Vai, dá dano Dá dano Droga Não foi Calma, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai, vou deixar paradinho aqui Boa Caraca, mano Deu certo, brother Não vai dar certo isso Vou até ativar o tiro triplo Porque não vai dar certo Oh my god Como é que eu não consegui Calma que dá Dá, gente Dá Quem passou isso aqui É possível Mas eu quero provar Pra todo mundo que tá duvidando de mim Se eu tivesse em live Eu sei que vocês iam duvidar de mim Ou não Porque eu não faço ideia É bom Vamos logo Vamos logo Vamos logo Caraca, quase Foi Boa Não vou dar Perry Não vou dar Perry Não vou dar Perry Aprendi que dá Perry Não dá certo Aprendi que Perry Não é legal E eu não consegui Onde que era Oh my god Meu Deus Calma Foi Vai gente Derrota Derrota É possível É possível Por isso que eu já tô usando aqui Boa Boa Vai velho Vai Vai logo Tira Não Caraca Eu morri bem na hora Que ele se transformou Bichão Nossa Logo de cara Caraca Tá bom Tá bom Isso aqui Ele ficou jogando Ainda Perry Vai Tô nem aí pra você Vai Boa Bola Bola tem hora Bola tem hora Não vai dar certo Isso aqui Não funciona Não Não tá funcionando Eita Vai dar ruim Tá bem Tá bem É o seguinte A tática monstra É não levar dano Nem na primeira parte Nem na segunda Então que isso é difícil Vocês tão vendo Que é difícil Não levei nenhum ainda Só por causa disso É difícil Yes Eu consegui Yes Boa Oh my nooo Eu não sou noob Tá Passei da fase do sal No regular E quem tá falando Que eu sou noob Não sou noob Oh velho Chega velho Chega meu irmão Ai meu Não aguento Soque logo Tomei pra você Eu quase consegui Ai meu Ficou me confundindo Eu tenho que atirar um pouquinho Eu tenho que atirar um pouquinho depois Porque senão Ah vai dar ruim já Quer ver Deu bom Não dá pra entender Esse chefe meu Não dá pra entender Vocês tão vendo Não dá pra entender Se eu faço assim Ele já Não Quase Ah velho Meu Deus Meu pai Amado Meu Deus Berg Vai não Atira Atira Vai que dá Zoom Eita Ai não vai dar pra dar Perry Ai meu pai Ô meu pai Amado Não 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 vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Soca logo Gente eu desisto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Ela falou e tchau